Parecia um cenário definido Que o inimigo era o vencedor E eu era o vencedor Outra vez ele trabalhou para o meu fim E projetou um plano pra tentar me destruir Mas o que o inimigo não contava Aconteceu em plena madrugada O rei se levantou e decidiu me honrar E agora que o final foi alterado Quem era pra morrer será honrado Pois Deus não se esquece de ninguém Tinha tudo pra dar errado Mas não deu E mais uma vez a minha história Ele inverteu Deus frustrou de novo os planos Do inimigo contra mim Tinha tudo pra dar errado Mas o mal falhou Pois a última palavra vem Do meu Senhor Pra vergonha do inimigo O improvável Deus operou No cenário de vergonha Deus me honrou Mas o que o inimigo não contava Aconteceu em plena madrugada Deus se levantou Deus se levantou E decidiu me honrar E agora que o final foi alterado Quem era pra morrer será honrado Pois Deus não se esquece de ninguém Ele tinha tudo pra dar errado Mas não deu E mais uma vez a minha história Ele inverteu Deus frustrou de novo os planos Do inimigo contra mim Tinha tudo pra dar errado Mas o mal falhou Porque a última palavra vem Do meu Senhor Pra vergonha do inimigo O improvável Deus operou Num cenário de vergonha Deus me honrou Tinha tudo pra dar errado Mas não deu E mais uma vez a minha história Ele inverteu Deus frustrou de novo os planos Do inimigo contra mim Tinha tudo pra dar errado Mas o mal falhou Mas o mal falhou Porque a última palavra vem Do meu Senhor Pra vergonha do inimigo O improvável Deus operou Num cenário de vergonha Num cenário de vergonha Deus me honrou No cenário de vergonha Deus me honrou Deus me honrou Deus me honrou Ele me honrou